O carro ficou bastante avariado. O acidente aconteceu logo no início da manhã desta segunda-feira, no trecho da BR-316, próximo ao Distrito Industrial de Caxias. Amigos das vítimas foram ao local do acidente. Eles não gravaram entrevista, mas informaram que os ocupantes do carro não se feriram com gravidade, tiveram apenas escoriações. A pista estava molhada no momento do acidente. O motorista perdeu o controle da direção e o carro saiu da estrada. Quatro pessoas estavam no veículo. São funcionárias do Fórum de Justiça de Caxias. O acidente aconteceu quando elas seguiam para o local de trabalho. Os airbags foram acionados e amorteceram o impacto sofrido pelos ocupantes do veículo. Eles usavam o cinto de segurança, o que contribuiu para evitar uma tragédia. Dois homens e duas mulheres estavam no carro. Eles foram socorridos pelo SAMU e levados à unidade de pronto atendimento médico no bairro Pirajá. O grupo vinha de Teresina rumo ao local de trabalho. Acidentes neste trecho da BR-316 são bastante comuns. E aqui se tem uma cidade de Teresina rumo ao local de trabalho. Obrigado.